E sobre esse assunto, a sucessão em Goiás, nós conversamos agora com o cientista político e professor da UFG, Robert Bonifácio. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite, Fernanda. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Essa aliança MDB e Caiado, que pode ser que o Caiado mude partido também, é uma avalanche mesmo ou alguma coisa pode atrapalhar isso aí na sucessão do ano que vem? Olha, Carlos, eu acho que mostra muita força do atual governador, né? Ele consegue tirar da disputa um nome forte da política regional, que é o Daniel Villela. E já lançou o Daniel Villela como candidato a vice-governador, né? É algo atípico na pré-campanha. A tentativa do Caiado é, ao mesmo tempo, criar uma coligação muito forte para candidato a governador e, se eleito, e ele é bem avaliado segundo as pesquisas de opinião, formar uma colisão forte. O MDB é um partido forte em Goiás. Tem caído em número de eleitos, a sua estrutura tem diminuído, tem eleito menos prefeitos, não conseguiu eleger nenhum deputado federal, mas ainda é um partido importante e, estando junto com o Caiado, representa a força do governador de articulação política. E tem, até o momento, apenas um candidato oposicionista, um pré-candidato oposicionista que é o Gustavo Mendanha. Essa história que você citou é interessante, o golpe de mestre, digamos assim, do Democratas, né? Porque eliminou um adversário forte, que era o Daniel Villela, quebrou as pernas do Mendanha. Esse balé aí, essas jogadas políticas, a conveniência da política, traz essas alianças inusitadas, né? Pode acontecer também de Marconi voltar? Porque Marconi é padrinho político do Mendanha. Olha, é interessante a sua pergunta pelo seguinte, o Caiado, além de trazer para si o MDB com uma estrutura muito forte, o Daniel Villela, que é uma força política regional, ele evita que o Daniel Villela seja o seu opositor, trazendo a mística do Maguito. Isso é muito importante se lembrar. Marconi, sim, é uma liderança regional, eu acho que tem perdido muita popularidade, muita intenção de voto, desde que foi preso preventivamente lá em 2018, ficou em quarto lugar na candidatura ao Senado, mas o PSDB ainda tem uma força regional, tem alguns prefeitos, vários vereadores, e ele certamente vai entrar na disputa. Eu creio que não vai entrar na disputa como candidato a governador, mas as articulações políticas que o Mendanha tem feito no momento, como, por exemplo, a viagem ao norte do Estado por essas semanas, foi toda patrocinada, entre aspas, politicamente, por prefeitos do PSDB. Então, talvez, talvez, uma composição seja com o PSDB no Marconi Pelio, ele um pouco mais escondido, porém, para o outro lado ou para os outros lados, certamente essa aliança não vai ficar escondida, não. O senhor acha que o governador Ronaldo Caiado mexeu essas pecinhas do xadrez político cedo demais, porque vira vidraça muito cedo, pode começar a apanhar, entre aspas, desde agora? Olha, o tempo vai dizer. Eu acho que é interessante trazer o Donão e o Vialela de uma vez, porque ele tem tempo para acomodar possíveis insatisfações, daqui até julho, agosto, que é quando terminam as convenções partidárias e se definem. Por outro lado, ele tem o governo do Estado. Então, algumas insatisfações se dissipam com cargos, com liberação de recursos para a emenda. Então, ele tem a máquina na mão e ele tem tempo para poder dissipar essas insatisfações. Eu achei interessante, é atípico, é muito atípico na política, se lançar uma chapa governador tão cedo, mas eu acho que ele estar no governo bem avaliado, o MDB ser forte e tirar o Daniel Vilela da disputa, eu acho que faz todo sentido o movimento dele. E agora, como diz o ditado, os outros que lutem, né? Eu fico pensando aí, o senhor sentou que talvez não seja interessante essa aliança muito declarada, não, com o Marconi, para o Mendanha, né? Que alianças o Mendanha vai buscar aí para se fortalecer? O que ele pode fazer? A que forças ele pode se aliar? Eu acho que ele tem alguns caminhos. Alguns analistas dizem que o único caminho dele é abraçar o seu Marconi. Eu não acredito nisso. Ele tem alguns caminhos. Um dos caminhos é esse. O PSDB tem uma estrutura, o Marconi, bem ou mal, tem alguma popularidade, porém, há outros caminhos. Vamos analisar o perfil do Mendanha. O Mendanha é um recém-saído do MDB, que é um partido de centro. O Mendanha, ele é elástico nesse sentido. Por ele estar no centro, ele pode se aliar a alguém mais da direita, a alguém mais da esquerda, como Lula ou Bolsonaro. E vamos ver como é que as coisas acontecem aqui em Goiás. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa, muito esclarecedora. A gente papearia mais, né? Eu que agradeço.